A fúria é o estado de forte agitação que se revela de maneira súbita e violenta, em palavras ou ações. Um ataque de fúria pode ser causado desde o motivo mais simples até pela mais escabrosa das razões. Agora imagine um jogador causar a fúria máxima de uma nação inteira por um mal entendido, e mais que isso, causar a fúria de toda uma nação flamenguista por duas vezes sem intenção de fazer isso. Paulo Vitor é cria do ninho, jogador revelado pelo Flamengo e invariavelmente um torcedor maluco pelo clube. Mas suas declarações ao deixar o Flamengo fizeram a torcida odiar o jogador. Mas o que foi que o Paulo Vitor disse sobre o Flamengo? Por que foi que ele disse? E o que aconteceu com o goleirão depois disso? Você vai saber no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho, e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xbet. E se você ainda não tem o seu cadastro na maior e melhor casa de palpites do mundo, você está esperando o que, meu amigo? Se cadastra lá agora, o link está aqui, no primeiro comentário fixado. Clica lá, utiliza o nosso cupom, que você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. É isso, se você tem 50, 100 reais deposita, você vai dobrar o seu valor lá para fazer os seus palpites nos jogos do Mengão, beleza? Então não perde tempo e corre lá agora. Inclusive, o Flamengo enfrenta na próxima rodada do Brasileirão o Red Bull Bragantino, fora de casa. Será que o Flamengo vai conseguir a vitória? Faz o seguinte, nem me fala nada. Corre lá na 1xbet, faz seu depósito usando o meu cupom e faz o seu palpite nesse jogo, beleza? Agora chega de conversa e vamos lá, diretor. Roda a vinheta. Dia 23 de outubro de 2019, o Flamengo venceu o Grêmio por 5x0 no jogo válido pelas semifinais da Libertadores. Um chocolate. E ali se lavava muita roupa suja dos bastidores. O Jorge Jesus ia à forra das declarações do Renato Gaúcho. O Flamengo mostrava que aquele ano realmente não estava para brincadeira e confirmava o seu favoritismo ao título da Libertadores. E a torcida? A torcida estava dando troco em dois jogadores que haviam passado pelo Flamengo e estavam no Grêmio. O Paulo Vítor e o Léo Moura. Embora o Léo Moura estivesse no banco de reservas, o Paulo Vítor foi titular naquele jogo. E a torcida gostou muito de ver ele tomando aqueles 5 gols. Em entrevista, tempos depois dessa partida, com a sua cabeça já a prêmio pela derrota e pelas falhas que ele vinha tendo no Grêmio, o jogador deu a seguinte declaração. A gente tem que saber perder também, se recolher, ter humildade de saber reconhecer o nosso companheiro melhor. A gente fica muito chateado. Eu principalmente como goleiro, tomar 5 gols, mas não posso me lamentar, ficar chorando. Olha, na declaração do Paulo Vítor, essa ele está certíssimo. Só que foram as outras declarações que ele teve, e até algumas que ele nem abriu a boca, que deixaram a torcida do Flamengo revoltada. Mas eu te adianto que a fúria da torcida foi sem razão. Pelo menos no caso do Paulo Vítor, o cara não fez nada. Tá ok, quando alguém fala do Paulo Vítor, eu sei que essa imagem deve vir na sua cabeça automaticamente. Só que o jogador tem muita história no Flamengo, que com certeza não se baseia apenas nessa bizarra foto. O Paulo Vítor, Miléo Vidotti, mais conhecido apenas como Paulo Vítor, nasceu em Assis, em 12 de janeiro de 1987. O Paulo começou a carreira no Assisense, e ainda na categoria de base, foi para o Flamengo. Estreou pelo profissional em 2006, e no rubro negro ele viveu de tudo, de boa fase a momentos ruins. Passou por empréstimos, crises e títulos. No Flamengo, ele era chamado de russo pelos funcionários e os companheiros. Durante o período que ele teve no Flamengo, ele nunca foi titular absoluto durante toda uma temporada. Mas teve sequência algumas vezes, em que foi importante, outras vezes que falhou. Herói e vilão, como todo bom goleiro. Mas foi em julho de 2017, já fora do Flamengo, que o goleiro deu a primeira declaração que irritou muitos torcedores. Em julho de 2017, depois de deixar o Flamengo, estava se apresentando ao Grêmio. E além de dizer que chegar ao Grêmio era um sonho de infância, e que ele estava recebendo menos, menos do que recebia no Flamengo, e metade do que ele poderia receber se tivesse acertado com um clube turco que estava interessado, ele disse algo bem na sua chegada ao Tricolor Imortal, que causou a fúria dos torcedores flamenguistas. Vim pelo desafio de ser campeão. Troquei um clube grande por um clube gigante. Aquilo era um absurdo, um desrespeito ao Flamengo. Como é que o jogador se prestava um papel daquele? Menosprezar o Flamengo, o clube onde ele foi criado. Colocar o clube carioca abaixo do Grêmio só para fazer média com sua nova torcida? Essas eram algumas das sentenças e pensamento da torcida do Flamengo. Mas a verdade não é bem essa, e o Paulo Vita precisou se explicar. O que acontece é que o goleiro chegou ao Grêmio em julho de 2017, e ele havia saído do Flamengo no fim de 2016. Então, já haviam passado seis meses que ele estava emprestado a um clube da Turquia, o Gaziantep Spor, que era o clube que ele havia falado, e não o Flamengo. Acontece que muita gente na época, intencionalmente ou não, fez questão de ignorar o clube turco e associar a fala do jogador diretamente do Flamengo versus Grêmio. O jogador teve que lidar com todo tipo de hate e fama de ingrato que ele recebeu. Mas como diz a tatuagem no pescoço do Neymar, tudo passa. E para Paulo Vita também passou. Eu acredito no goleiro, ele não estava falando do Flamengo, e sim do clube turco, que era o último clube que ele tinha defendido. O que acontece é que estava tudo bem para ele no Grêmio. Foi campeão da Libertadores 2017 com o Tricolô. Era hora de festa e comemoração, mas aí tudo piorou. Justamente porque Léo Moura, o lateral que também havia deixado o Flamengo, e dessa vez estava no Grêmio. Bom, o jogador feliz da vida com o título, apareceu junto com Paulo Vita e soltou o seguinte em vídeo. Eu sou campeão, e ele, Paulo Vita, também. Nós cheiramos a títulos, nós cheiramos a título. É claro que a torcida do Flamengo, quando viu aquilo, odiou. Achou que se tratava algum tipo de provocação. Afinal, o Flamengo sempre foi zoado por conta da questão do cheirinho, e um ex-jogador falando aquilo, meu Deus, era o fim do mundo. Um desrespeito. Vale lembrar que a gente está falando de 2017. O Flamengo não estava voando. Não era tricampeão da Libertadores ainda. Só tinha uma, lá em 81. Não era nada fácil, viu? Mesmo que Paulo Vita não tenha dito nada, sobrou pra ele também. No dia seguinte, o Léo Moura se explicou, disse que não estava desrespeitando o Flamengo, e que a fala se referia que ele e Paulo Vita cheiravam a título, e que eles sempre ganhavam taça por onde passavam. O goleiro, inclusive, seguiu o mesmo discurso do Léo Moura. Ele dizia isso em todas as entrevistas que ele dava depois daquilo. Mas pra torcida, não colou muito não, e ainda ficaram um pouco chateados. A verdade é que a fúria só cessou mesmo, porque naquele dia 23 de outubro, na Libertadores de 2019, eles foram a forra. Primeiro porque invadiram as redes sociais com posts antigos do Paulo Vita, quando ele jogava no Flamengo, e fazia chamadas pra vitória do clube nas suas redes sociais. Não deu outra. Mesmo estando no Grêmio, ele acertou. Deu o Flamengo de novo. O Flamengo venceu, 5x0. Ia pra final, Paulo Vita e Léo Moura ficaram olhando a torcida rubro-negro comemorar, e tudo ali tava esquecido. Aquele sim, era o bom e famoso Agora Estamos Kids. O Paulo Vita, depois daquilo, passou a ser muito questionado pela torcida do Grêmio, e acabou deixando o clube pra ir pro Marítimo de Portugal. Depois do Marítimo, foi pra Arábia Saudita, defendeu o Al-Etifak. Curiosamente, o Paulo Vita estava na partida em que os olhos do mundo do futebol acompanharam com muita atenção e curiosidade. A estreia do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita foi justamente contra a Paulo Vita, cria do Flamengo. O Paulo fechou o gol e disse, hoje não, pro robozão, impedindo que o astro português marcasse gol na sua estreia. Olha, o Paulo Vita, com certeza, não quis desrespeitar o Flamengo. Cara, ele já deu várias declarações, assim, de amor e carinho que ele tem pelo clube, que revelou o jogador. Então, assim, eu acho que muita gente, intencionalmente, fez questão de associar o jogador a essa imagem de ingrato por alguma birra pessoal, em minha opinião. E muita gente vai dizer que ele não gosta do Flamengo, pois quando ele saiu, ele processou o clube. Mas isso não tem nada a ver. Afinal, ele só estava cobrando o que acredita que o clube lhe deve. E aí é uma relação profissional, é o trabalho do cara. Mas, considerando que é muito fácil despertar a fura de uma torcida, o ideal é não falar nada do seu ex-clube ou que faça alusão a ele. Porque, olha, os últimos que falaram do Flamengo, hum, não deram muita sorte, viu? Mas quero saber a sua opinião, torcedor. Você ficou chateado com alguma dessas falas do Paulo Vitor na época? Você entendeu que ele não estava falando do Flamengo? O que você pensa? Deixa aqui nos comentários, quero saber a tua opinião. E falando em gente que falou do Flamengo ao sair, tu se lembra do Everton, né? É o Everton motorzinho? Então, ele falou do Flamengo também, deu uma declaraçãozinha. E olha, o cara depois pegou uma zica na carreira, que não é brincadeira, viu? A gente fez um vídeo aqui falando sobre isso. Se liga, confere um textinho e clica aqui, ó, no link que você vai direto para o vídeo. Eu te encontro lá, beleza? Te vejo lá, valeu!